Quer outro rapaz? É, não fica muito lagado não Tá tranquilo Não, nem iniciei a live ainda A espécie tá suave de vez Não, nem iniciei a live Não, nem iniciei o cara está escutando Você está ouvindo? Não, nem iniciei o cara está escutando É, dá para ir agora, vai, bora É, dá para ir agora É, dá para ir agora